Música Muita gente está aproveitando o espaço da Arena Socioambiental no Museu de Arte Moderna aqui no Rio de Janeiro para participar de debates sobre vários temas, como por exemplo, as políticas públicas voltadas para os jovens. Pesquisadores, especialistas e a Secretaria Nacional de Juventude mediaram um bate-papo sobre a participação juvenil na sociedade. Os debates já estão a todo vapor na Arena Socioambiental. Governo e sociedade civil, frente a frente, discutindo o presente e futuro. E por falar em futuro, foi a vez da juventude invadir o espaço colorido da Arena. Em pauta, a participação social dos jovens nas decisões importantes, como a criação de políticas públicas. E não é preciso estar presente fisicamente aqui na Arena para participar dos debates. Tudo é transmitido em tempo real. Quem quiser pode emitir opiniões e críticas pelas redes sociais. Um dos fenômenos de participação democrática que estão sendo discutidos aqui na conferência. Angela Guimarães, que é presidente do Conselho Nacional de Juventude, fala agora para a gente dessa participação. Então, Angela, assim é mais fácil até o governo definir políticas públicas, tendo em vista o olhar do jovem também? Bem, com certeza. É nisso que a gente acredita. Que os próprios sujeitos das políticas públicas, eles venham participar do debate e definir quais são as prioridades, quais são as políticas que devem ser implementadas de forma mais emergencial, quais as que podem esperar, quais são as políticas de curto, médio e longo prazo. Para a gente, esse debate aqui é um debate importantíssimo. São diversos olhares. E olha como é que está cheio isso aqui. Está sendo um encontro intergeracional. Está valendo muito a pena, porque nos marcos da discussão do novo modelo de desenvolvimento sustentável, a gente acredita que só tem viabilidade esse modelo com a participação social. Senão, esse modelo não se implementa. Não depende do decreto de um governo ou de outro. Depende, sim, do envolvimento e da participação social da população. E a participação pela internet não tem limite? Não tem limite. A gente está ao vivo transmitindo esse debate através do arenasocial.org. E a turma pode participar, pode enviar perguntas, pode enviar questões. E daqui a pouquinho, a turma que está aqui presente vai poder participar também. Obrigada pela entrevista. Da Rio Mais 20, Ana Gabriela Salles. Durante todos os dias da Rio Mais 20, serão dois debates na Arena Socioambiental. A transmissão ao vivo e a programação completa estão no endereço que aparece aí na sua tela. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. A Registro ninja do blank Mistura do плохa. Aproveite-se com a gente que fala no Japão à nossa cidade. A gente tem uma grande 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 grande. Vem enfrentar a comunicação extra-n assumir esse debate.